Continuamos acompanhando o caso daquela explosão que ocorreu na última segunda-feira em um depósito de fogos aqui em Guaxuma. Hoje, o Instituto de Criminalística da Polícia Científica aqui do Estado de Alagoas foi até o local para fazer a perícia. E a Maria está ao vivo no local e quer nos trazer informações importantes. A gente quer saber se há alguma informação diferente, o que aconteceu, o que eles encontraram. Maria, nos atualize mais uma vez. Parabéns pelo seu dia. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Bom, essa perícia ainda vai ser iniciada. Os peritos do Instituto de Criminalística chegaram até o local e vão dar início, então, a esse trabalho, que é um trabalho longo, viu, Wilson? É muito detalhe, vários levantamentos que serão feitos aqui no local onde aconteceu essa explosão. Aqui do meu lado está o Elton Melo, que é diretor do Instituto de Criminalística, para falar um pouquinho sobre esse trabalho. No que consiste, então, essa perícia? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, desejar um feliz dia da mulher, a Maria e todas as mulheres que nos assistem. Então, Maria, a Polícia Científica, por meio do Instituto de Criminalística, estará realizando o exame pericial neste local da explosão com o objetivo de identificar a origem da explosão, as causas. Nós iremos realizar buscas por todos os vestígios oriundos dessa explosão, certo? Incluindo vestígios que identifiquem possível a autoria de algum crime, certo? Além do exame relacionado à explosão, à química forense, ao exame de campo, será realizada também uma avaliação dos danos ambientais. Nós montamos uma equipe com cinco peritos criminais, né? Vamos dividir toda essa grande área em sub-áreas para fazer uma varredura, buscar todos os vestígios oriundos dessa explosão, certo? Vamos utilizar um drone para registrar de forma ampla toda essa área que foi atingida, de forma a ilustrar todos os vestígios, certo? Para podermos concluir o trabalho da melhor forma possível e encaminharmos o laudo pericial à autoridade solicitante. Vai ser um trabalho bastante complexo e também demorado, né? Visto que no dia da explosão, vários materiais acabaram sendo arremessados a locais de grande distância, né? Isso. Nós temos informações, isso será constatado mais adiante, que vestígios, partes da estrutura metálica de onde os explosivos eram armazenados chegaram a atingir a rodovia. Então a gente precisa, a Rota do Mar, a gente precisa avaliar toda essa área para poder constatar como se deu essa explosão, que tipo, quais tipos de explosivos estavam armazenados naquele local, serão coletados resíduos desses explosivos, resíduos pós-explosão, para serem submetidos a exames no Laboratório de Química Forense do Instituto de Criminalística. Será averiguado também os impactos aqui na Redondeza, né? Muitos moradores relataram, né? Que tiveram, que tremeu, janelas acabaram quebrando. Isso. Nós obtivemos essas informações e iremos realizar toda a constatação na área da explosão e área adjacente para poder constatar esses danos próximo aí ao local onde esses fogos eram armazenados, esses explosivos eram armazenados. Quanto tempo deve ficar pronto esse laudo? Nós estimamos concluir os trabalhos em cerca de 30 dias. Agora, essa é a perícia que será feita pelo IC, né? O Corpo de Bombeiros esteve aqui um pouco mais cedo também. Eles também vão realizar uma perícia, só que um pouco diferente? Isso. O Corpo de Bombeiros está conosco no levantamento. Eles vão realizar uma perícia administrativa de competência do Corpo de Bombeiros. Vamos fazer um trabalho conjunto, integrado, para entregar o melhor resultado possível, né? Para identificar da forma que aconteceu e que as autoridades competentes tenham elementos robustos para poder julgar, identificar os culpados por essa ação que causou esse dano aí ambiental e o susto que causou a sociedade no dia da explosão. Você falou que são cinco peritos criminais. Inclusive, um deles é especialista em explosivos, né? Isso. Nós temos um perito que é especialista em explosivos. Ele já foi do esquadrão antibomba, do BOP, de outro estado. Ele se especializou nessa área de explosão e está responsável pela perícia de competência dele, né? No que tange à explosão. Temos também especialistas em engenharia legal, trabalho, peritos da área do meio ambiente. A gente montou uma equipe multidisciplinar para realizar o trabalho da melhor forma possível. Ok. Então, obrigada pelas informações, né? Esse trabalho que deve ter início agora, mas não tem hora para acabar. Como a área é grande, né? A propriedade é grande e tem esse perímetro, né? Do qual também foram arremessados esses materiais, esse trabalho é bastante complexo. Em relação a esse caso, né? O responsável pelos containers, né? Foram quatro containers que acabaram explodindo. Ele foi solto, ele que tinha sido detido pela polícia civil, ele foi solto na manhã desta terça-feira após pagar uma fiança de quatro mil reais, né? O juiz que analisou o caso colocou ainda, né? Para que ele respondesse a esse processo em liberdade, mas seguindo algumas medidas cautelares. Como, por exemplo, ele não pode mudar de endereço sem informar a justiça, se ausentar da comarca de Maceió por mais de oito dias também sem informar e também exercer atividades relacionadas a explosivos. Então, ele vai responder a esse processo em liberdade, mas cumprindo essas medidas. E a gente segue por aqui, Wilson, acompanhando esse trabalho da perícia do Estado. É com você. Muito bem, Maria. Muito obrigada. Agradeço ao perito também pelas informações e a disponibilidade. O trabalho começa a partir de agora, como disse, inclusive, o próprio perito. A Maria volta daqui a pouquinho, trazendo mais detalhes. O diretor do IC, junto também com o Corpo de Bombeiros, os dois vão trabalhar juntos, porque, na verdade, o Corpo de Bombeiros quer saber como é que tudo começou, o que é que causou esse acidente, como é que o start começou, como é que a pólvora ou talvez os artefatos conseguiram ser, inclusive, e se iniciaram, inclusive, ali, a explosão. É isso que eles querem saber, junto com o IC também, todos os detalhes. Então, essa informação, juntas, vão chegar e, durante 30 dias, eles têm esse prazo para entregar, inclusive, ao delegado, para que o delegado possa, então, robustecer das outras informações e tentar seguir, então, para que a justiça possa aceitar ou não, se assim tiver os culpados que serão punidos, tá? Enfim, a informação que nós temos, que ainda não é oficial, de que aí seria um depósito de artefatos de pólvora de uma empresa, inclusive, que presta serviços quando tem fogos de artifício nas praias, enfim, em outros lugares. Mas ainda não é nada oficial. Nós vamos continuar acompanhando e atualizaremos para vocês, tá bom? Muito bem.